É prova de eliminação e pelo menos um de vocês volta pra casa. A prova de eliminação de hoje é provavelmente a prova mais temida entre todos os participantes de todas as temporadas do Masterchef. Doce. Doce. Sim. Graças a Deus eu tô no mezanino, porque doce é tenebroso. Aí, meu filho, meu c*** vai dar onda, eu não sei o que eu vou fazer. Como a gente sabe que é uma prova difícil, que é um desafio, a gente traz ajuda. Uma confeiteira sensacional, que foi eleita a melhor doceira de São Paulo por três anos consecutivos pela revista Veja Comer e Beber. Marília Zilberstein. Nossa. Tô toda arrepiada. Eu também. Por mais que eu admire o trabalho dela, eu fico muito preocupada, porque o doce dela é completamente diferente de qualquer outro chefe de patisserie. O medo só vai aumentando, já querendo beirar o pavor, né? Marília, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Qual o segredo da doceria? Acho que o segredo é o equilíbrio entre o açúcar e os outros ingredientes. A gente tem que valorizar as frutas, tem que valorizar as castanhas. E o açúcar ajuda, mas ele nunca pode ser o que vai se sobressair. Confeitaria é uma arte. E eu queria que você contasse que obra de arte você trouxe para ser replicada hoje pelos nossos participantes. Bom, essa é uma torta de pera, com creme de cardamomo e um crumble de noz pecan. A pera é o ingrediente principal. Tem que pensar na textura da pera, tem que pensar no sabor da pera. E aí, então, fazer o equilíbrio com os outros ingredientes, com esse crumble de noz pecan, com o creme de cardamomo. Preciso fazer uma sobremesa boa nesse programa, porque até agora, os que eu fiz não foram legais. Marília faz um estilo de confeitaria que valoriza muito os ingredientes. Cuidado, todos os elementos escolhidos são importantíssimos. Não quer dizer que a pera vai ser mais importante que a farinha ou que a manteiga, é só o cuidado que se tem na hora que se cozinha com essas coisas. Escutem, prestem atenção. Ela falou muito da textura da pera, da presença do cardamomo, do equilíbrio da torta. Torta, em geral, é um sucesso que eu adoro. Para mim, a massa é muito complicada de fazer. Ela é a estrutura da torta. Ela pode ser brisée, sucrée, sabrée. Eu, ou seja, experimentei. A espessura da massa é muito importante. A altura vai ficar bem dourada. O ponto certo não pode passar e não pode ser bolo. E reproduzir um prato onde eu nunca tive contato com ele vai ser difícil. E eu espero que eu tenha a chance de, pelo menos, experimentar. Eu estou apavorada, por Deus. Calma, Angélica. Calma, calma. Não sei se eu consigo fazer também. Toda de vocês. Essa pera é feita uma compota dela, com as especiarias, para chegar nessa textura. E o creme? Nossa, é deliciosa. É de ajoelhar. É de comer resina. Eu confio muito no meu paladar. Então, mesmo eu não sendo muito do doce, consigo detectar que ingredientes ela usou. Então, gente, podem voltar. Tem fome, hein, Victor? Será que a gente pode ter alguma dica sobre o creme? Pode? Pode. Pequenininha. A base desse creme é a manteiga. Tá bom. A chefe Marília é exatamente o oposto da torta dela. A torta dela fala muito com o nosso paladar, mas ela não fala nada. A pera, ela vai crua. Não, não, é... É... Pra massa. Eu não perguntaria isso porque demonstra que você não entendeu bolufas do que você acabou de comer. Eu não tenho medo de perguntar. É feita uma compota da pera. Sim, sim. Ela já falou uma vez. Então, se é feita uma compota, a pera não vai crua. E eu fico brava, vocês não escutam. Regras. Tempo de prova, com todos os ingredientes à disposição de vocês. Isso é bom. Tempo de prova, uma hora e quinze minutos. Tá bom? Sim, antes você consegue imaginar o creme? Não, nem ideia. Eu pensei que era tipo um creme inglês, mas ela falou manteiga. Creme de manteiga. Como é que é creme de manteiga? Não, creme de manteiga não fica líquido assim. Você acha que é líquido? Creme de manteiga fica que nem chantilly. Juntando forno? Pra mim não é assim. Mas o que você acha que é? Eu fico desesperada. Se essa prova não colar, eu nem faço. Estão vendo as cestas? Sim. Só tem um ingrediente? Um só? Que está na quantidade certa. A minha massa leva só uma colher de açúcar. E isso vocês devem reproduzir. Ou faz e faz bem, ou faz ruim e vai embora hoje. Checkmate. Então vamos lá? Valendo em três, dois, um. Agora, tem uma coisa que você poderia falar, né? Que eu acho que é muito importante pra todos. O quê? Que o creme tem um ingrediente a mais. Amor. Tem um segredinho a mais que estava numa das caixas da prova passada. Oi. Oi. Tem só limão. Porque o limão ajuda a emulsionar. Tá bom. Beleza? Boa tarde. E você? Posso servir? Pode. E aí, está meio cabreiro aí? Estou confiante, mas a gente sempre fica. Ansioso. Fica naquelas, né? Gostei da massa. Gostei da textura da pera. É um trabalho bom. Obrigado, chef. A cabeça. A cabeça é a ferramenta mais importante do cozinheiro. Com a cabeça, a gente imagina sabores, descobre técnicas. Por isso eu fiquei tão brava. Desculpa, chef. Você tem que pensar. Você sabe mais do que você acha que você sabe. Está boa a torta. Está úmida. Está equilibrada. Eu acho que a textura até agora é a que mais se parece por causa da umidade. Obrigado, chef. Está bem equilibrado. Está bem dourado. O creme bolho está bonito em cima. A pera está mais... Esse aqui é muito para mim. É quão é bonito, como você dá vontade de comer. Não passa tanto. Obrigado, chef. Por ser um pouco mais aromatizado, pode ser. Para mim, é bom. Obrigado, chef. Eu como. Tenho diabetes no posto, mas... Tenho pouco açúcar. Tomar um remédio. Obrigado, chef. Obrigado, chef. Se eu puder, eu comer mais uma pedaça. Chefe, é a sua. Pode ficar. Se quiser, eu faço mais. Então, chef. Qual é a melhor torta? Primeiro, acho que todos deveriam receber um parabéns. Porque todos entregaram. E eu sei que foi uma prova difícil. Mas as duas melhores estavam mais próximas à minha. Elas estavam com a textura da pera mais saborosa, não muito dura. A massa também quebradiça, mas sem se seca. As duas melhores... Hugo e Vinícius. Aleluia, irmão. Ótimo. Sai da média. Acredito que a do Vinícius ficou mais próxima da minha. É a melhor. Parabéns. 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 Parabéns.